Gente, hoje nós vamos, tem três dias que eu estou fazendo um trabalho de pesquisa em relação aos latidos dos cachorros da vizinhança. Não vou dizer que é da vizinha da direita, da esquerda, da frente, do fundo, da esquina, não vou. Vou dizer o seguinte, principalmente porque não é para comprometer, não é uma reclamação contra os vizinhos, não se trata de nada disso. É porque eu achei interessante e curioso, com o meu pouco conhecimento, com a minha ignorância sobre pets, a continuidade ininterrupta de latidos. Depois, entre dois cachorros, uma forma de comunicação, uma latia era o tempo da formação de uma frase, de uma oração. E depois o outro latia em seguida, era como se um falasse, um fosse emissor e o outro receptor. É assim que acontece, que se determina um processo de comunicação. E depois eu achei assim, o conteúdo dos latidos, parecia que eles ganhavam formas silábicas, não é? Então, quer dizer, levava a um raciocínio de condução, ou seja, da existência de um conteúdo ali que não fosse aquele conteúdo inerente, próprio e comum dos animais. Nós temos hoje uma tecnologia muito avançada, nós estamos vivendo aí processos de conexão, então, hoje em dia nós temos aí anunciado já no YouTube, né? Processos de leitura, de pensamentos, decodificação e outros sistemas a mais, como agora o chip está na moda na Suécia, na Europa. E coisas assim, contra as quais eu particularmente luto dentro dos direitos humanos. E, verificando os direitos humanos, nós temos que verificar também os direitos dos animais. Os animais, a gente sabe que eles já são chipados. Muitos donos de animais levam um chip. Mas até que ponto isso ocorre e de que maneira pode, através de um chip, haver um adestramento? Não do dono, mas de interesses outros. Bom, em resumo, eu faço pesquisa e quando eu verifiquei essa diferença nesse comportamento animal, você abre o Google, você vai ver um monte de abobrinha e algumas informações realmente técnicas por profissionais da veterinária. Mas, em suma, como eu não sou técnica, não sou médica veterinária, sou uma pessoa que pesquisa, uma curiosa, eu me dou o direito de acreditar que há alguma coisa errada. E, pensando nisso, para aumentar meu conhecimento, a minha pesquisa, não é para comprometer A ou B, de forma alguma, eu resolvi fazer uma gravação. O que ocorre? Aqui dentro, o som é aqui dentro. O som é aqui dentro, assim como eu estou falando. Só que quando eu ligo o celular, grava perfeitamente, certo? Quando eu pego essa gravação e faço a edição em site próprio para edição de vídeo, sai perfeitamente. Quando eu passo para o YouTube, o áudio, ele decai. Em muitos trechos que seriam muito importantes para que o que eu publiquei agora, ainda há pouco, fosse realmente comprovado, né? Porque é um vídeo grande, eu juntei três dias, três vídeos em um, deu 20 minutos. E as pessoas têm um intervalo muito grande entre os latidos. Aqui, no celular e na edição, esses intervalos não são tão grandes assim. Existe uma continuidade no interrompo. Foi por isso que eu interessei em dar uma pesquisada. Falei, vou gravar e depois vamos abrir uma análise, um estudo. O que ocorre é que tem momentos muito interessantes. Então, eu estou gravando esse vídeo aí agora para pausar nesses momentos. Eu estou aqui com o celular, onde é perfeitamente audível, com ou sem uma caixinha de som e tem o computador. Infelizmente, a caixinha de som não age no computador, não tem efeito no computador. Senão, eu ia ligar do computador. Então, quem for ouvir o vídeo vai ter que, infelizmente, ligar o YouTube, o canal do YouTube do vídeo em caixas de som. E ouvir com muita atenção, pausar, voltar, porque eu coloquei os textos, né? Explicando cada parte do vídeo. Se a pessoa tiver calma, paciência, pausar, voltar, tudo ligado na caixa de som, vai conseguir, sim, identificar o que eu identifiquei e verificar, tá ok? Já, já eu vou começar aqui, então, a passar o vídeo com os sons nessas partes específicas, tá ok? Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Essa luminosidade é uma fonte que nós temos para os gatos tomarem água, beberem água. O som que chega no momento da gravação é um som muito amplo, muito pleno. Só que quando a gente vai gravar, fica assim, fica uma coisa assim, embaçada. Tem momentos que latidos parecem palavras ou frases. Infelizmente, eu não tenho equipamentos próprios. Olha, é incrível. É como se uma pessoa estivesse falando mesmo. E o ritmo atuado à altura dos latidos seguidos, eles se repetem. E aí E aí E aí E aí Cachorros também tem percepções, aquilo que a gente não vê, ó, o outro vai começar a latir. Ó, eu estou gravando e tem cachorros agora na vizinhança latindo. Olha o quanto parece uma pessoa falando. Nós estamos com dificuldade de ouvir esse áudio e os cachorros estão latindo por causa dele. Olha, no fundo, o outro cachorro responde. Olha o quanto parece uma pessoa falando. Olha o quanto parece uma pessoa falando. Outro vídeo, gente. São três vídeos que nós unimos num só. Olha o quanto parece uma pessoa falando. Fala que não parece uma pessoa falando agora. Ó, o cachorro tá latindo. Eu não sei por que essa dificuldade, porque nós ouvimos dentro de casa, nós ouvimos o cachorro. Esse momento houve um latido que era como se a gente ouvisse esse nome e houve repetição dele. Mas, infelizmente, o volume que a gente conseguiu melhor até agora foi esse. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Eu não gravei o tempo todo dos batidos, mas eles começam à noite, assim que escurece, e até 3, 4 horas da manhã, nessa toalha. Amém. Peço perdão pelos ruídos externos nessa gravação. Amém. Mas souayı覺得 que isso fica bem antes do trabalho. Vamos. Amém. 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 Ó, esse rui tá externo. É o cachorro, um que fica direito. Ó. Nós temos dificuldade em ouvir, eles não têm. Vou parar um pouquinho, porque eles estão latindo ao redor. Vou tentar continuar. Os cachorros da esquerda também estão latindo. Mas não é o vídeo, é o cachorro que está esterrado. Os latidos também têm entonação, né? Eles se manifestam na forma interrogativa. É incrível. Vocês estão ouvindo o cachorro do lado externo, junto ao cachorro que foi gravado. E são os mesmos. É o mesmo, aliás. Realmente parece um acoplamento da fala humana com o latido do animal. Como se o latido camuflasse o conteúdo da fala humana. Os externos estão latindo porque estão sendo alimentados. É o mesmo do álice. É o mesmo do álice. É o mesmo do álice. Esse trecho foi muito interessante. Você ouve a palavra socorro. É o mesmo do álice. E esse trecho é o mesmo do álice. É um questionamento, né? Isso acontece todos os dias, ninguém percebe. É isso, gente. Vocês me desculpem aí as interferências, mas sabemos que o latir é uma função normal do cão, do cachorro, não é? E se de alguma forma isso está ocorrendo, olha, esse vídeo que eu publiquei aqui, só se você realmente colocar uma caixinha de som nele. Deixa eu pegar meu mouse aqui que caiu, só se você colocar uma caixinha de som, porque é impossível ouvir, tá? Tá aí tentativa de configurar áudio exatamente no volume em que foi gravado, porque no celular ele está bem, no celular. Mas quando a gente tenta publicar nas redes sociais, o volume não sai possível. Então, quando a gente fala assim, olha, você ouve como se estivesse na sua porta, no seu quintal, ou na frente da sua casa. Porque é perfeitamente possível a audição, é uma audição limpa. Mas quando vai para o equipamento, que é um equipamento básico, que é o nosso celular, entendeu? E o nosso computador é um pouco velhinho, então isso não é possível, a não ser com um equipamento. Nas emissoras de rádio, por exemplo, tem televisão, nos departamentos de fonoaudiologia, tem. O que que acontece? Tem equipamento que ele dá vibração e ele identifica tecnicamente se é fala humana ou se não é. Ele faz essa identificação. Eu não tenho condições de chegar até aí, por enquanto eu não tenho. Mas com certeza é interessantíssimo o que ocorre durante todos esses períodos. São fatos, assim, que a gente nem presta muita atenção, né? Que a gente não se liga muito, mas são fatos verídicos, tá? Meu canal é esse, ó. Deixa eu diminuir aqui a tela. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Na Lídia Araújo Leite, vocês podem, ó. Na Lídia Araújo Leite, vocês podem se inscrever, né? No canal, marcar o sininho para poder receber todos os vídeos novos, recentes, sobre vários tipos de pesquisas, né? Assuntos interessantes do lugar onde a gente está morando, sobre as pessoas e os costumes. Vocês podem mandar para nós as mensagens também, fazer os comentários. E apesar de parecer muito surreal essa realidade desse vídeo, gente, eu não tenho, não teria nunca, né? Porque mentir ou configurar algum tipo de mentira. Isso só três dias, eu tenho tantas ocupações, né? Olha só. Esse é o vídeo, ó. O áudio dele... Olha aqui, eu tô no máximo. Tô no máximo. Ó, é isso que se ouve. Tá? Esse aqui, inclusive, já tá terminando. Eu estava ouvindo. Não há como ouvir se vocês não ligarem no último e também nas caixinhas de som. Façam isso. Demora. São 20, mais de 20 minutos, né? Mas vale a pena, né? Ó, necessário equipamento. Esse equipamento só na fonoaudiologia. Acho que a Polícia Federal também tem esse tipo de equipamento. Esse adestamento dos animais, ele tem que ser de acordo com as leis que protegem os animais e com permissão das pessoas, não é? Então, por exemplo, no canil militar existe o adestamento dos cachorros em outras polícias, né? Mas, olha só essa parte. Você ouve falar essa palavra. Incrível, né? Mas não é coisa da cabeça, não é coisa de maluca, não. É coisa de gente que se preocupa com a nossa realidade e realmente tenta fazer alguma coisa pra poder resguardar, né? Tem muita coisa que a gente sabe que não é publicada. Então, é isso, gente. Eu vou desligando por agora, fechando o vídeo, porque realmente é um vídeo que ficou um pouco longo, né? E cansativo. Na Lídia Araújo Leite, de Trindade, Goiás, pra todo o Brasil.